Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o vídeo que durante todo o semestre, durante todo o ano, desde que eu comecei a gravar vídeos de estudo, vídeos de faculdade, vocês me pedem pra gravar, que é o vídeo dos meus materiais. Pra aparecer de novo. Fala oi. Oi. Então, hoje eu vim gravar o vídeo falando dos meus materiais, o meu sétimo período. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês os meus materiais para o sétimo período da faculdade. Depois eu vou fazer um vídeo, tipo um resumo, assim, de como que foi o sexto período das matérias, igual eu tenho feito. E, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar é a bolsa que eu vou usar esse semestre. Eu mostrei já no meu vídeo de comprinhas que eu fiz em Orlando, mas se você não viu o vídeo, vai ter um card aqui também, aqui em cima, pra você assistir. Mas, é essa bolsa daqui, olha. Olha, ela é uma bolsa preta que tem alças longas, alças mais curtas e tem essa alça longa aqui, que eu acho bom pra faculdade, que dá pra colocar caderno, pasta, essas coisas dentro, porque ela é bem espaçosa. Então, é essa bolsa aqui. Vocês sempre me perguntam sobre fichário a caderno, porque teve um semestre, eu acho que foi no quinto semestre, eu usei fichário, e aí depois eu voltei a usar caderno. Eu não gostei de usar fichário, tipo, levar o fichário pra faculdade. Eu não adaptei, porque é muito trabalhoso levar dentro do ônibus, é muito difícil de manusear na sala, porque as carteiras são pequenas na faculdade. Então, eu não gostei muito. Era bom quando eu levava a folha, depois colocava no fichário em casa, mas eu não gostava, isso me dava um nervosinho. Ai, tem um cabelo aqui me rodando. Eu tinha um pouco de aflição de perder as folhas do fichário, eu achava que esquecia a folha que tinha terminado a matéria, aí ficava, tipo, sobrando meia folha, aí eu começava outra. Então, eu não achei... Ah, minha mão tá suja assim, ó, de beterraba, senão é sangue. Então, eu prefiro usar caderno na sala de aula. Mas eu vou falar, eu vou usar esse fichário esse semestre e vou mostrar como já já. Mas, pra sala mesmo, eu vou usar caderno. Esse semestre, eu sempre compro caderno de 10 matérias, porque a gente faz em torno de 5 a 7 matérias por semestre, e aí acaba uma, a gente pega de outra divisão. Comprei esse caderno aqui, ele é da Tilibra, de uma linha que chama Academy, ou Academy, não sei. Academy é a linha dele, tá vendo? Ele é amarelinho de bolinha preta, e atrás, preto de bolinha branca. Não amei a estampa, mas eu olho muito mais dentro do caderno do que a capa mesmo, sabe? A capa, pra mim, não é tão importante. O que me interessa mesmo sempre é a linha do caderno. Eu gosto de linha clara, não gosto de desenho, não gosto de estampa na folha. Porque eu já desenho, já coloro muito o caderno, então se a folha for, tipo, linha rosa e florzinha na margem, eu não gosto, eu odeio. Então, eu escolhi esse daqui que tem a linha preta, simples, sem desenho, e as linhas são claras. Isso é uma coisa que eu sempre escolho no meu caderno. Eu nunca tenho caderno de linha colorida, porque pra mim fica muito mais organizado, muito mais bonito. Esse caderno aqui foi R$22,90 na leitura. Acho que é preço normal de caderno, tem caderno muito mais caro, tem caderno muito mais barato, mas acho que é uma média boa pra um caderno de 10 matérias pro semestre. Eu não compro outro, tipo, um é suficiente pra mim pra 6 meses de aula. Sobre o fichário. Então tá aqui o fichário, eu comprei um de capa transparente, que dá pra você personalizar e fazer uma capa. Eu comprei ele já tem um ano, tá vendo? Essa folha aqui sai. E eu não coloquei capa nenhuma porque eu tive preguiça, mas você pode colocar se você quiser. Mas ele é transparente, sem fecho, sem nada. E aqui dentro tem folha colorida, que eu gosto pra fazer resumo de prova. E plástico, tá vendo? Eu coloco plástico pra eu colocar os exercícios dentro. Só que esse semestre eu vou usar o meu fichário como meu caderno de estudos, meu caderno de resumo em casa. Então tudo que eu anotar a matéria no meu caderno, eu vou chegar em casa, repassar, tirar... Não tirar títulos como fala, passar limpo, fazer mais bonitinho, colocar mapa mental. Tudo que for coisa de estudo em casa, eu vou fazer no fichário. Não vou fazer no caderno, nem em folha solta, como eu tava fazendo. Então pra isso que vai servir o fichário esse semestre. A próxima coisa que eu quero mostrar pra vocês é uma coisa que eu não vou usar também e que sempre me perguntam, compro ou não compro? Que é o bendito do Vadimekon. Eu uso assim. Vou falar pra vocês como que funciona o Vadimekon na minha vida. Pra estudar em casa, muito raro de usar. Quando eu tô estudando, sei lá, direito processual, aí tem um artigo, eu prefiro ir lá e imprimir os 10 artigos que eu tô estudando do que ficar carregando isso pra sala. Pra quem anda de ônibus como eu, e às vezes o ônibus tá cheio e eu já tenho que carregar minha bolsa, minha marmita, mais o Vadimekon, por mais que o meu seja compacto, eu acho que é desnecessário. E você tem aplicativos de Vadimekon no celular, você não precisa de levar ele pra sala. Ele serve só pra fazer prova. Alguns raros professores deixam você usar na hora da prova, então pra isso é bom ter. Alguns professores deixam, outros não. A maioria não deixa. Então eu acabo quase nunca usando o meu Vadimekon. Sei lá, não uso muito. Isso eu acho que é mais uma empolgação de aluno de primeiro e segundo período, sabe? Agora, eu vou precisar de um pra fazer prova da OAB, mas eu não vou fazer esse semestre, eu vou fazer só no oitavo ou no nono. Então, e nem vai ser esse mais, porque esse daqui é o de 2016, nós já estamos em 2018. Ele tem o CPC atualizado, é esse que importa, não muda muita coisa. Mas quando eu for fazer a OAB, eu vou ter que comprar outro, porque o meu também já tá todo anotado, todo marcado, não pode estruturar a peça na hora de fazer a OAB. Então, eu se eu tivesse no começo da faculdade, não compraria o Vadimekon. Eu usaria o aplicativo e se você conversa com seus professores, vê se você vai poder usar pra fazer prova, aí sim eu compraria. Mas pra estudar em casa ou pra levar pra faculdade, eu acho um pouco bobagem, minha opinião, né? Minha opinião. Comprei também folhas pra colocar no meu fichário. Essas folhas aqui, olha, eu comprei as mais feinhas que tinha, baratinhas pra estudar em casa, pra fazer resumo. Então, não tem que ser linda, não tem que ser nada de especial. Essa marca aqui, ó, foi R$3,90. Comprei pouca, porque eu já tinha que sobrar... Ai, que gastura! Quando passar a unha no papel. Então, eu comprei qualquer uma que é só pra estudar em casa, não tem que ficar nada lindo. Outra coisinha dos meus materiais este semestre é uma pasta dessas fininhas, assim, que eu uso pra colocar xerox, um exercício, uma coisa que o professor pede pra imprimir. Quando eu tenho que entregar um exercício, pra não colocar solto na bolsa, amassado, é muito feio entregar trabalho amassado. Então, sempre tem uma pastinha, assim, pra colocar um exercício que eu tenha que entregar, um exercício que eu esteja fazendo no momento. Então, pra organizar papéis soltos, eu gosto dessa pasta. Já tive pasta de plástico com vários divisórios, mas quanto mais os períodos eu tô passando, menos coisa você quer carregar, menos peso, menos trombolho. Então, eu optei por uma pasta mais fininha, que é mais fácil de carregar, que não é tão trombolhão, e aqui cabem os exercícios, só de eu bater o olho e sei de que matéria que é, era desnecessário pra mim aquela pasta toda cheia de divisório. Se eu andasse de carro, se... Ai, sei lá, se eu não fosse trabalhar, se eu não tivesse marmita, se eu não tivesse tanta coisa pra carregar, e depois busca escola, aí talvez eu usaria outra pasta. E esse mestre eu tenho poucas matérias, então não vai ser necessário mesmo. Então, vou usar essa pastinha fininha, só pra organizar qualquer papel que eu tiver na bolsa. Próxima coisa é essa pastinha. Essa aqui, sim, eu gosto de ter, que é a minha organizadora de fichas. Ela tem as divisórias assim, ó, tá vendo? E eu gosto de fazer fichas de resumo. Já expliquei pra vocês como eu faço as minhas fichas, eu acho. E aí, essas eu guardo, tipo, pra vida, sabe? Semestre que vem eu vou ter as do semestre passado, etc. E aí, aqui eu coloco. Então, tipo assim, direito processual. E aí, tem todas as fichas de processo aqui. Essa eu gosto de ter, essa eu não preciso levar pra faculdade sempre, é uma coisa que eu guardo em casa. Então, não tem problema. E aqui dentro, eu tô guardando os meus post-its. Que alguns eu levo pra faculdade, outros não. Esses aqui, já tem, sei lá, muito tempo que eu falo desses com vocês. Vocês me criticam que eu paguei trinta e poucos reais no bloco. Mas já tem mais de um ano que ele tá me durando. Rende muito. Trinta reais pra durar mais de um ano, gente. Sério, vale muito a pena. Que é um post-it com folha. Ele é pautado. Tá vendo? Ele é um bloquinho com folhinhas. E todas as folhinhas têm linha. Adoro prescrever em VADMECON, pra aumentar uma página de caderno. E tem post-it normal, amarelinho. E tem isso daqui, que é uma lista de coisas pra fazer. Tipo assim, olha. Que você... Deixa eu tirar do plástico pra ficar facinho pra vocês verem. Uma to-do list. Tá vendo? Com plenar e tal, é muito bom. E próxima e última coisa. Também tô usando o meu estojo do semestre passado. Não tem necessidade nenhuma de comprar outro. E dentro do meu estojo, eu tenho uma caixinha com clipes de papel. Vários clipes de papel aqui dentro. Muito útil. Eu sinto muita falta de... Quando eu não tenho meus clipes. Tenho também... Marca-texto. Eu até pedi outros, que eu vou mostrar pra vocês depois. Que é aquele estabilo pastel que todo mundo tem. Eu pedi. Na verdade, eu ganhei de uma papelaria. E aí eu vou mostrar pra vocês, porque ainda não chegou. Mas aqui tem uns tradicionaisinhos de sempre. Né? Então tem os marca-textos tradicionais de sempre. Né? Acho que são... Tem o roxo também, mas o roxo eu acho que já sumiu. Eu vou mostrar o durex. A Olivia quer mostrar que tem um durex, que é bom de ter. É que eu preciso também. Você precisa também? Eu vou colar o machucado das minhas filhas. Isso. Temos grampeador pequenininho. É, que eu não posso usar. Isso. Temos algumas canetinhas sharpie. Sharpie não. Como chama? Estabilo, da ponta fina, tradicional. A gente tem essas canetinhas. Temos marca-texto em gel, pra marcar vadimé, com algum resumo que eu sei que é a folha fininha, que eu não quero que vaze do lado de trás. Temos essa canetinha com esse durex. Temos a minha caneta de fazer resumos, que eu já mostrei pra vocês, que eu gosto da Unipin. e é a Unipin Fine Line. Eu tenho a 02, duas 02 e uma 01. São essas aqui. Mamãe, eu posso ficar com esses durex? E um corretivo. Só. Só isso que tem no meu estojo. Eu não uso... Ah, tá faltando caneta big, essas coisas, mas é porque eu ainda não comprei nenhuma nova. E eu não uso lápis, não uso borracha, não escrevo nada lápis. e... Mamãe, eu posso ficar com tudo durex? Você pode ficar com esse aqui, ó. E é isso. Esses foram os meus materiais. Bem simples, bem básico. Não tem nada que... Acho que qualquer universitário não tenha. Tudo muito simples, tudo muito normal. Não tem nada mirabolante, mas... Eu acho que tá mais no capricho com as coisas que você tem, as coisas que você já tá habituada a usar e o capricho que você põe naquilo que você faz. Então, eu acho que você precisa... Ah! Falando caneta super cara. Calma aí. Eu decidi que esse ano eu quero aprender um pouco de caligrafia, mas não assim, não de fazer aula, de fazer curso, nem nada, só pra poder fazer assim, título de resumo, escrever umas coisas bonitinhas no meu caderno. Então, eu comprei uma caneta que é a Tombow, aquela Dual Brush, sabe? Que ela tem aqui a ponta da caligrafia e aqui uma ponta normal. Ela foi R$29,00, mas eu tô treinando bastante pra fazer uns resumos lindos. E eu sempre posto meus resumos, essas coisas no meu Instagram, de estudos, que é o E-Direito, que é E-D, de Ela Diniz, ponto, né, direito. Tá escrito aqui embaixo pra vocês. E eu quero postar resumos muito fofos lá. E... O que mais? Sei que essa caneta não é melhor pra treinar caligrafia no começo, sei que existe aquela Bic... Brush... Como chama? Bic... Ponto, pincel, enfim. Mas eu não encontrei ela em lugar nenhum, procurei muito, queria muito testar com ela, mas essa foi a única que eu achei, a mais barata que eu achei, por incrível que pareça. Mas sigo buscando, tá bom? Se você sabe onde tem a Bic, me marque que eu quero. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de materiais, compartilha comigo o que que não pode faltar nos seus materiais de faculdade, de escola, e o que que você acha que tá faltando nas minhas coisas, o que que você viu que você não conhecia. E a gente vai falando nos comentários, no Instagram, não esqueça de me seguir nos meus dois perfis, no Estudo e no Normal, que é o Ela Diniz. E eu vejo vocês depois, um beijo grande, tchau!